Olá, meu nome é Luiz Guilherme, sou professor de administração, vamos começar aqui o conteúdo sobre arquivologia, vamos trabalhar um pouquinho esse tema. Então, o objetivo geral dessa aula aqui, o que de fato é importante que a gente consiga trabalhar e consiga no final atingir esse objetivo, é justamente discutir os princípios e os conceitos fundamentais da arquivologia, esse que é o nosso objetivo, isso que a gente vai tentar abordar aqui nessa aula e nas aulas em sequência, a gente conseguir ter uma visão geral bem abrangente sobre o tema. E primeiramente, o que de fato é arquivologia? Então, arquivologia é a ciência dos métodos de organização e gestão de documentos, é isso que de fato é arquivologia. E o foco dela é converter esses documentos em informação. A grande finalidade da arquivologia, a gente vai discutir isso um pouco, é justamente fazer com que esses documentos sejam geridos de uma forma em que, na hora que precisa daquela informação, a gente consegue ter acesso a ela o mais rápido possível. A gente, no caso, também é a organização, nós como operadores e a organização como controladora desses documentos. Então, é isso que para nós é importante entender o que de fato é arquivologia e o que de fato ela faz. Então, é a ciência dos métodos de organização e gestão de documentos. Então, a arquivologia, de fato, ela vai cuidar da informação da organização, toda a informação que é gerida, é resultado dos processos de uma organização, com o objetivo de tornar essa informação uma evidência, ou seja, comprovar, ter algo que comprove, um documento que comprove, de fato, que em algum evento ocorreu, que algo aconteceu de fato. Então, é por meio do documento que se comprova isso, é por meio da arquivologia que se faz, a gestão desses documentos como um todo. E aí, para isso, a gente tem que definir o que é documento e o que é arquivo. Então, agora a gente vai se ater a identificar o que é um arquivo, que aí depois, mais para frente, a gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre documentação, sobre dados, sobre informações. Então, de fato, para nós, o que é um arquivo? O arquivo é um conjunto de documentos que são produzidos e recebidos por uma organização no decorrer de todas as suas atividades. Então, a organização no seu cotidiano, no seu dia a dia, para que consiga realmente efetivar as suas atividades, trazer resultado, produzir, tanto produtos quanto serviços, ela passa por diversas atividades que vão fazer com que documentos sejam gerados. Ou seja, com que tenha uma obrigatoriedade de, daquele documento, gerar uma informação, nutrir a informação para a organização. Ou seja, efetivamente comprovar que algum fato, que o fato especificamente ocorreu. Então, é para isso que serve um arquivo e é para isso que serve um documento. E, logicamente, sendo arquivado e conservado para efeito futuro. Então, o ponto, a organização desenvolve suas atividades para comprovar que essas atividades ocorreram. Ela gera documentos. Esses documentos são geridos por um arquivo e esse arquivo é gerido por meio de técnicas e métodos da arquivologia. Com a finalidade de se arquivar e conservar esses arquivos para efeitos de informação futura. A qualquer momento que a organização deveja, ela tem acesso facilmente àqueles documentos, àquele arquivo de fato. Então, isso que é o arquivo. E para nós, algumas já entrando de fato aí na arquivologia, são cinco funções básicas aí da arquivologia relacionada aos documentos. Então, a arquivologia trata da produção de documentos. Isso é um fato, é o início de tudo, né? Onde, de fato, ocorre a produção dos dados, daquela informação para que aí sim a gente consiga formar um documento efetivo. Então, a arquivologia trata desse primeiro ponto. Trata do segundo ponto, que é a tramitação desse documento. É o que a gente vai falar muito na parte de protocolo, como próxima ação do nosso conteúdo. A da organização do documento seria a terceira, que é o que a gente está, as pessoas às vezes confundem a arquivologia apenas com a organização e não é só isso, é isso também, que é a parte três, uma das partes, logicamente, uma das mais importantes, que fazem parte dessas funções da arquivologia relacionada aos documentos. A quarta é o uso desse documento, né? Qual a melhor forma de se usar esse documento, qual a melhor forma de se organizar, qual a melhor forma de arquivar esse documento. E, por fim, a avaliação. Avaliar de que forma esse documento está para realmente retomar o processo, para que a gente possa produzir novos documentos, para que a gente possa tramitar novos documentos, para que a gente possa organizar novos documentos, para que a gente possa utilizar ele no momento que a gente precisar, no momento que a organização, de fato, necessitar. Então, para isso aí é um ciclo que não acaba, né? Ele tem uma consequência lógica, e assim que a gente chega no último e avalia todo o processo, né? Todo o processo dessas funções da arquivologia, a gente retoma esse momento de produção de novos documentos, que isso dentro da vida organizacional, dentro do cotidiano da organização. Isso não vai deixar de acontecer. E aí a gente pode um pouco falar, então, sobre a finalidade e a função do arquivo, de fato, para a gente deixar isso bem resumido e bem tranquilinho aí para todos, para ficar algo bem mais simples. A gente trabalhou um pouco a visão geral e agora a gente vai esmiuçando isso, deixando isso um pouco mais claro, tá? Então, a finalidade de um arquivo, de fato, qual a finalidade de um arquivo? É servir à administração da organização. Ponto. O arquivo, ele tem a única e exclusivamente finalidade de servir à administração. Qualquer momento que o corpo diretivo da organização precisar daquele arquivo, precisa daquele documento que está lá, é para isso que ele vai servir. É para isso que, de fato, ele vai servir. Então, ele serve para, efetivamente, servir ao corpo diretivo ou à administração de uma organização, seja ela pública, seja ela privada. O arquivo, para qualquer tipo de organização, ele vai ter a mesma finalidade de servir à organização. O arquivo, ele tem uma segunda finalidade, que é só para a gente, isso aqui é mais a título de curiosidade, para saber, pode ser alguma pegadinha. Ele tem uma segunda finalidade, ser a fonte de conhecimento da história da organização. Seria uma segunda finalidade, que vem da primeira. A primeira é servir à administração. Então, ser fonte de conhecimento da história da organização também é servir à administração. Mas, pode vir algum detalhe, um detalhe um pouco mais específico relacionado a uma possível segunda finalidade. Seria, justamente, ser essa fonte de conhecimento, ser, efetivamente, a forma como a história, como a organização vai contar a sua história, pode vir também. Mas, de fato, a primeira é a finalidade mais objetiva da organização, é ser, da arquivologia, que é servir à administração. E aí, a função principal do arquivo é, de fato, possibilitar o acesso rápido e preciso dessas informações, no momento em que a administração da organização necessitar. O administrador necessitou daquele documento, a função principal do arquivo é ser, é ser um objeto de rápido e preciso acesso àquelas informações. O momento que, de fato, o administrador precisar daquelas informações, eles têm que ser rápido o acesso e preciso e preciso às informações. É isso que é, então, a finalidade e a função do arquivo e da arquivologia em sequência. Não há, não há também, arquivo que não tenha os métodos da arquivologia para ser, efetivamente, acesso rápido e preciso das informações, tá? Então, a gente vai parar aqui esse primeiro momento e aí a gente vai vir na próxima aula, logo em sequência, com algumas, com alguns princípios básicos da arquivologia que são muito importantes para nós. Ok? Música 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 Música